Fala galera do Youtube, voltando aqui com vocês, Seraphim Games novamente galera, espero que vocês estejam bem Fiquei a gosto todinho sem gravar vídeo pra vocês, mas espero que vocês estejam aí prontos para mais um vídeo, beleza? Vamos gravar aqui, Kimetsu no Yaba Demon Slayer The Hinokami Chronicles, beleza? Vamos fazer uma luta aqui, mostrar aqui um pouquinho da gameplay pra vocês aí galera, lembrando se você não for inscrito já se inscreve no canal Vídeo todos os domingos a partir de agora às 15 horas, beleza? 3 horas da tarde aí, assim você consegue acompanhar o canal direitinho Todos os domingos tem vídeo novo, bora aqui testar, vamos fazer um modo aqui versus mod Aqui, aqui, offline Versus player Ah não, eu coloquei versus player, não, não, é pra ter colocado versus Com Computer Beleza? Como estão vocês aí galera? Como está sendo o ano de vocês? Estamos quase no fim do ano, né? Novamente, quase, quase Deixa eu mudar aqui, versus CPU, beleza? Colocar no Easy, não, deixa normal, vamos lá, confirmar Temos alguns personagens já liberados Aqui os, alguns dos principais, temos outros aqui Como que libera isso aí, Seraphim Games? Libera no modo história, tá? Pelo que eu vi, pelo que eu pude acompanhar, libera no modo história, quando você vai liberando lá, for passando, beleza? Vamos jogar aqui com ele, nosso Tanjiro Kamado Ó, tem outras roupas Outros estilos, tá? Eu gosto desse estilo aqui, cabeludão Bora nesse estilo, a gente escolhe a Nesco como parceira Vamos lutar com alguém aqui que seja um pouquinho mais forte Vamos contra ele Se eu não me engano, os cenários também, ele vai liberando aos poucos, tá? Vamos colocar aqui a Zakuza mesmo Lembrando, galera, que eu não sou expert nesse jogo É só mostrando aí pra vocês, tá? É no mesmo estilo de Naruto Se eu não me engano, é pelas mesmas Pelo mesmo pessoal que fez Naruto Fez esse aqui também, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, ó E... Começou Vamos ver aqui Bolinha pra desviar X é pra pular Aqui Uma cabeçada Pra dar cabeçada R1 e quadrada Pra quem estiver jogando, claro, no Playstation Vamos lá, vamos atacar, vai Vamos atacar os dois Respiração da água Quarto passo Quinto passo Sexto passo Oitavo Nono Décimo Ai, ai Vamos tentar fazer aqui a finalização Será que dá? Ai, eu errei Nesco Nesco Ataca ele, Nesco Ataca ele, Nesco Tá descarregado Vamos terminar então essa luta aqui Próximo Três rounds, né? Primeiro já foi Agora vamos continuar Opa Uma cabeçada Vamos entrar aqui um pouco com a Nesco Vamos tentar atacar com ela Ultimate Art Aí Aí Deu certo Essa é a finalização da Nesco Nescozinha Vamos fazer com o Tanjiro agora Tentar pelo menos Opa Esquiva Ah, errei de novo Vamos tentar, vai Tentar encher O poder ali pra fazer Não vai dar não Ele tá com a vida prozinha aqui Ah, vai dar, vai dar, vai dar Não Vai, me bate Filho da mãe Isso, encheu Agora vamos Aí Finalizando aqui com o Tanjiro Kamado Olha o ataque Que da hora Ultimate Art Finish Nós temos um vencedor Eu lembro do Do Naruto Conversando, né Nescoo Cabelo grande Vamos ver se a gente tem outro aqui Ah Então vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um pouquinho Do modo história, tá? Store mod Modo história aí Disponível também Ó Eu já passei por alguns capítulos Alguns capítulos Alguns capítulos Aqui o início Aí tem os vídeos As memórias Luta Eu já fiz Essa eu já fiz Essa eu já fiz Opa Essa aqui eu não fiz Não, fiz Essa ali eu fiz Essas aqui eu já não Essa eu fiz Essa eu fiz Beleza Beleza Vamos continuar aqui Mostrar um pouquinho Para vocês aí, tá? Coisa rápida Para não enjoar Do vídeo É só mostrando um pouquinho Mesmo para vocês, tá? Lembrando que Se você quiser Comprar qualquer jogo Qualquer console Até mesmo montar Seu PC Game Loja Polygames Fica ali no centro De Franco da Rocha Dentro do shopping De Franco da Rocha, tá? O WhatsApp deles Se encontra aí Na descrição Aqui o modo história, né? Eu tô na parte lá Daquela mansão Que fica mudando Pra quem já assistiu O anime Pra quem não assistiu Ainda Só Acompanha aí Mas você não vai Ter muito spoiler não, tá? Beleza? Vamos tentar fazer aqui Opa, tem alguém aqui Pra conversar Check Beleza Dois Lugares Checados De quatro Vamos ver aqui A qualidade gráfica Tá bonitinho Aqui Aqui é onde Continua a história Vamos lutar Agora, será? Ah, agora eu vou lutar com ele Agora é da hora com ele É um dos melhores personagens Do anime Isso aqui é muito louco Se você ainda não assistiu o anime Ele tá disponível na Netflix A primeira temporada Na Crunchyroll Se eu não me engano Acho que já tá disponível A primeira e a segunda temporada O filme Eu não sei se tá disponível Mas eu sei que a primeira temporada É certeza Vou pular aqui pra gente Logo pra luta Na verdade Nem precisava pular muito Agora a gente Provavelmente Vai liberar ele Na 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 Escolha de personagem Lá pra jogar É Você não é normal! Estas ferramentas estão em um destaque. Estou muito orgulhoso com os ricos. Eles vão cumprir nas ruas! Não é ruim! Fim para mim! Você está segredo! Você está segredo! Você está segredo! Agora eu vou cortar sua carne para baixo! É minha vida! Você está segredo! Você está segredo! Vai, sai! Opa, ele vai atacar! Vencemos! Vencemos! Vamos ver se ele vai estar liberado lá na parte de escolha de personagem. Se eu consigo sair daqui! Pera aí! Deixa eu ver se eu consigo sair sem precisar lutar! Acho que vai dar! Beleza! Vamos ver! Retorno de storyline! Yes! Vamos ver se já liberou! Se liberou a gente faz uma luta com ele! Se não liberou o vídeo termina aqui! Versus mod! Offline! Versus CPU! Continua! Continua! Vamos lá! Tomara que tenha liberado ele! Só esqueci o nome dele! Esqueci o nome do cabeça de... Javali! Não! Não! Não liberou ainda, tá? Que é o... Inusuke! Beleza, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui! Quando eu liberar mais personagens... Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí! Que aí eu trago com todos os personagens! Beleza? Forte abraço a todos! E até a próxima! Valeu! Fui!